Você está pensando em contratar um plano de saúde da Care Plus Empresarial no Rio de Janeiro? Neste vídeo eu vou te contar tudo, mas antes de iniciarmos de fato, eu quero te informar que nós sabemos a importância do seu tempo e que por mais que o nosso conteúdo seja relevante, quando o assunto é plano de saúde, nós sabemos que cada pessoa e empresa vão ter a sua particularidade. Então você quer ganhar tempo? Já pause esse vídeo agora mesmo, antes de assisti-lo até o final, chame um de nossos consultores através do nosso site ou WhatsApp e envie a sua solicitação. Assim você já vai ter um especialista atuando para solucionar o que você deseja. Fez sua solicitação? Então vamos para o vídeo. Olá! Estou muito feliz de estar mais uma vez em sua companhia em mais um vídeo do canal da corretora mais bem avaliada do Google, a Compare Plano de Saúde. Sou o Daniel Cesar, consultor especialista em planos de saúde e neste vídeo da Care Plus Empresarial falaremos tudo sobre formatos de contratação, abrangências, categorias e acomodações do plano, hospitais e laboratórios em destaque na rede credenciada, coberturas, carências, os valores e como contratar sem dor de cabeça com desconto, cashback e mais cortesia. Então já vai deixando seu like, se inscreva no nosso canal, que após a vinheta nós vamos falar tudo sobre a Care Plus Empresarial para você do Rio de Janeiro. Formatos de contratação da Care Plus no Rio de Janeiro A Care Plus só comercializa os seus planos no formato compulsório e neste caso é necessário a inclusão de todas as vidas vinculadas ao CNPJ, como por exemplo sócios, funcionários e também os dependentes. Abrangência, categorias e acomodação dos planos da Care Plus Saúde Empresarial no Rio de Janeiro Bom, todas as categorias dos planos Care Plus possuem atendimento em todo o território nacional. Os planos Care Plus Empresarial incluem as seguintes opções de categorias Sorro 30, Sorro 60, Sorro 80, tem também a Sorro 120, Sorro 160, Sorro 200 e por fim a categoria Sorro 300, todas na acomodação apartamento, que dá direito a quarto individual e acompanhante 24 horas. E caso você tenha qualquer dúvida relacionada às categorias, acomodações da Care Plus ou qualquer outra dúvida sobre plano de saúde, basta você buscar compare plano de saúde mais o tema que você encontra tudo em nosso canal ou em nosso site. Rede credenciada da Care Plus no Rio de Janeiro A Care Plus oferece uma ampla e excelente rede credenciada no Rio de Janeiro. Eu vou citar os destaques da rede, pois ela é muito extensa. Caso você queira a rede completa, só solicitar com um dos nossos consultores através do nosso WhatsApp. E destaque para os hospitais da rede são Hospital Badin, Quinta Dor, Albert Sabin, Hospital Perinatal, Copa Dor, São Lucas, Rios Dor, Vitória Barra e destaque para a rede de laboratórios Bronsten, a mais Sérgio Franco e Lama. Coberturas e carências da Care Plus no Rio de Janeiro A Care Plus oferece todas as coberturas de acordo com o rol da ANS. A sua carência segue o padrão para novos clientes e a Care Plus reduz carências também para planos compatíveis, ativos a mais de seis meses. Converse com a nossa equipe e veja como ficariam as carências da sua empresa na Care Plus Saúde. Valores da Care Plus Empresarial no Rio de Janeiro Bom, antes de começar aqui e falar dos valores, eu quero informar que se você achar o preço inicial elevado, converse com a nossa equipe para estudarmos uma opção melhor de plano de saúde para a sua empresa. E lembrando que os valores e informações desse vídeo podem sofrer alterações sem nenhum aviso prévio, ok? No plano empresarial Sorro 30, os valores estão a partir de R$ 709,33 para uma faixa etária de 0 a 18 anos e no formato compulsório e com coparticipação. Já nos planos Sorro 300, na categoria mais alta do plano, os valores estão a partir de R$ 2.574 nas mesmas condições. Benefícios da Care Plus Saúde Assistência à Viagem Internacional Seguro Viagem Programa MomiCare, que é suporte para gestantes, coleta domiciliar e reembolsos para consultas médicas que vão de R$ 190 a R$ 950,00, entre outros diversos benefícios. E agora eu vou deixar com você cinco dicas de extrema importância para contratar o seu plano da Care Plus Sem Dor de Cabeça. E a primeira é que você deve escolher uma corretora de confiança e especializada em planos de saúde. A segunda dica, pesquise o reclame aqui. Terceira dica, pesquise as avaliações no Google. Quarta dica, pesquise processos da corretora no Jus Brasil. Quinta dica, confirme se a corretora ainda tem cadastro na SUSEP ativo. Seguindo essas dicas, você minimize muito a chance de sofrer qualquer tipo de fraude ou erro na contratação do seu plano de saúde. E, orgulhosamente, a Compare possui todos os requisitos citados. Além de estarmos entre os campeões de vendas dos principais produtos de planos de saúde nos últimos cinco anos consecutivos, somos a corretora mais bem avaliada do Google. Possuímos um programa exclusivo de fidelidade para nossos clientes e garantimos a excelência em nosso atendimento. E ainda mais, temos descontos de até 40% no valor da primeira mensalidade. Esse desconto se altera de acordo com o plano escolhido, ok? Ah, e você informando o nosso time, que está vindo através aqui do nosso canal ou mídias sociais, temos uma surpresa especial para você que incluir o odonto na contratação do seu plano de saúde. Então, você contaria com toda a qualidade da Care Plus para cuidar da saúde da sua empresa? Deixe aqui nos comentários e também se tiver dúvidas, pode deixar que teremos o prazer em respondê-las. Siga também os nossos perfis no Instagram, compare plano de saúde. Daniel Cesar, compare plano de saúde. E Rafael Yamamoto, plano de saúde. Bom, eu vou ficando por aqui. Vou deixando com você o meu forte abraço, ansioso para encontrá-lo no próximo vídeo. E lembre-se, compare plano de saúde. Compare, contrate e economize sempre em planos de saúde. E aí, pessoal. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.